o pessoal aqui só os ataques cabulosos no pé da serra mostrar pra vocês aqui como as traídas estão mais ativas é muito legal de ver hoje a pescaria mesmo vai ser só pra mostrar como os peixes estão mais ativos agora semana choveu bastante né e vamos ver como hoje vai ficar tem o sol tá bacana uma propriedade particular aqui e vamos ver como os peixes estão mais ativos hoje há uma vegetação pessoal mais densa ali ó por isso que não adianta jogar lá peixe está embaixo da vegetação não vai estar por cima a água está muito quente aqui por cima muito quente mesmo vou jogar pra vocês verem se tiver ação é ação de peixe pequeno que está por cima mas é impossível para sair e ver alguma coisa pode pressentir e chegar perto mas atacar vai ser difícil pouco provável é uma vegetação muito densa o que é que eu tô fazendo tô jogando aqui no lugar onde que consigo ver que não tem tanta vegetação uma tipo não é vegetação é a água tem uma água uma coisa aqui vai ser uma coisa aqui no lugar vou dar uma fordia na ísla olha isso pessoal para você quem conhece olha essa famoso jambo muito bom alimentado tentar pegar peixe e conhecer aquela fruta aí deixa aí nos comentários e aí e aí e aí e aí e aí e aí o o que é isso o maior drama à toa acho até que é um peixe grande, mas não é não o maior drama à toa só para confirmar pessoal olha o tamanho das traíras que tem aqui entendeu olha lá vou mostrar a captura porque a câmera acabou mas vou mostrar para vocês aqui são tudo pequenininha só para vocês terem uma ideia muito pequena ai querida vou afundar na lama são muito pequenas pessoal e aí o